Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de arte. Na aula de hoje, nós vamos usar o nosso livro didático e vamos iniciar a unidade 7, diferentes sons. Vamos fazer das páginas 22 até a página 28. Tem uma tarefa nas páginas 24 e 25. Coloquem agora na página 22 e 23, na abertura da unidade 7, diferentes sons. Observando a imagem, responda, quais sons poderiam ser ouvidos na situação retratada? Então, vocês olhando essa imagem aí, quais sons vocês poderiam descrever nessas situações, nessa imagem aqui? Quais sons você poderia ouvir nas cidades? E onde você mora? Tem algum som diferente? Então, aqui nós podemos ver algumas pessoas conversando, barulho de carro, de cachorro latino, de bebê chorando, de buzina, de automóvel, entre outros. Esse é um barulho agradável ou um barulho que é desagradável? Então, crianças, nós vamos aprender sobre o som do ruído e o som musical, a diferença entre eles. Na página 24, ideias em construção. Que som é esse? Que tal brincar de adivinhar de onde vem cada som? Então, observem as imagens a seguir, prestem atenção em cada cena, depois escute atentamente os sons que o professor irá apresentar, qual a origem de cada um. Usando os números de 1 a 4, marque na imagem que melhor representar a origem de cada som apresentado. Então, crianças, eu vou mostrar outra página pra vocês, vou mostrar os sons e depois vocês vão enumerar quais sons vocês escutaram. Então, eu vou passar o som número 1, número 2, número 3 e número 4. Depois vocês vão colocar onde que o barulho refere à imagem. Então, crianças, vamos lá. O primeiro barulho que vocês vão ouvir é esse daqui. Então, que barulho é esse? Então, vocês... O barulho número 1, qual é que representa a imagem aí do livro de vocês? Então, vocês marquem ela de 1 a 4, tá bom? Já identificaram que barulho é esse? Agora, vamos para o barulho número 2. Então, crianças, vou apresentar pra vocês agora outro barulho que vocês vão enumerar aí de acordo com as imagens. E aí, conseguiram identificar? Então, marca aí de 1 a 4. E o último barulho que eu vou apresentar pra vocês é esse daqui. Então, vamos lá. Identificaram, crianças, o barulho? Agora, vocês vão enumerar lá na página que eu apresentei pra vocês. Qual foi o primeiro barulho? Ele se refere a que imagem aí? A 1, a imagem da chuva, a imagem de máquinas, de banda, uma banda tocando ou do trânsito? Então, vai ficar assim. O primeiro barulho que eu mostrei pra vocês é o barulho da chuva. Depois, o barulho do trânsito, número 2. Depois, da banda musical. E por último, foi o barulho de máquinas funcionando. Então, crianças, coloquem agora na página 25 e 26, que é a tarefa que vocês vão precisar fazer aí na casa de vocês. E postar lá na plataforma AVA. Então, família e escola. Com alguns familiares, dê uma volta pelo quarteirão do seu bairro e preste atenção nos sons da rua. Se puder, grave os sons que escutar. Escolha quatro deles e faça uma colagem identificando de onde eles vieram. Então, se vocês não tiverem material pra fazer a colagem, então, vocês desenham o barulho de onde que vem. O barulho que vocês ouviram dando a volta aí no quarteirão do seu bairro, tá bom? Aí, depois a gente vai discutir sobre os barulhos que vocês ouviram. Agora, vocês coloquem na página 27, construindo conhecimentos. O som ao redor. Desde o momento que nascemos, aprendemos a identificar os sons ao nosso redor, por meio da nossa audição. Também aprendemos a reconhecer e memorizar cada um deles e suas fontes, enquanto crescemos. O ambiente ao nosso redor representa diferentes tipos de som. Podem ser sons produzidos por máquinas, pelo ser humano, por instrumentos musicais ou pela própria natureza. Há sons que podem ser agradáveis e outros que podem ser desagradáveis. Podemos classificar o som em som ruído e som musical. O som ruído é um som desorganizado e muitas vezes desagradável para quem ouve. Como o apito de um trem, como o apito de um trem, ou um ribondo, de um trovão. Então, o barulho do trovão, para muitas pessoas, é um som desagradável. Já o som musical é um som regular e muitas vezes agradável. Por exemplo, o canto dos pássaros ou a apresentação de uma banda. Para muitas pessoas, ouvir esse barulho é agradável. Chama-se som musical. O que significa a palavra ribondo? Ribondo é um grande ruído, um eco forte. Agora, meus amores, coloquem aí na página 28. Escute com atenção os sons que o professor irá apresentar. Escreva na tabela a origem e as características de cada um, com as palavras que estão no quadro a seguir. Então, eu vou mostrar o som para vocês e vocês vão classificar de onde que vem o som. Vocês vão escrever, vai falar se é um som agradável, desagradável, se é um som ruído ou um som musical. Então, vamos lá. Primeiro som que eu vou apresentar para vocês. Então, crianças, esse som é de que que vocês imaginam? Então, vamos voltar lá na nossa página e vamos escrever. Então, o primeiro som que vocês ouviram é o som de uma máquina de escrever. Agora, vamos para o próximo som. Então, crianças, vocês identificaram o som? É o som de um trovão, tá? Vamos depois classificar se ele é um som desagradável ou se tem um som de ruído, né? O próximo som que eu vou mostrar para vocês é esse barulho aqui, esse som. E aí, identificaram? É o som de uma orquestra. Então, vamos para o próximo. Identificaram, crianças? São sons de sons de pássaros. Agora, vamos voltar lá no nosso material para a gente responder o que a gente precisa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, no som número um, o que eu apresentei para vocês? Eu apresentei para vocês o som de uma máquina de escrever. Ele tem um som desagradável e ele é classificado em som ruído, tá bom? Vocês escrevem aí. Depois, eu apresentei para vocês o som do trovão. O som do trovão é um som desagradável e tem um som ruído. Podemos classificar no som ruído. Depois, eu apresentei para vocês o som de uma orquestra. É um som agradável, que é um som musical. E, por último, eu apresentei para vocês o som de pássaros. É um som agradável e o som musical. Classifica-se em som musical, tá bom? Então, vocês escrevem aí no som número um, som número dois, o som número três e o som número quatro. Depois que vocês terminarem de copiar, vamos para o número dois. Agora é a sua vez. Cite dois exemplos de som ruído e dois exemplos de som musical. Para ficar mais divertido, tente reproduzir na escrita o som de cada um dos exemplos. Então, crianças, vocês façam aí o exemplo que vocês quiserem do som ruído e o som musical. A Pro preparou uma sugestão para vocês. Então, aqui eu coloquei um passarinho piando. Também vocês podem escrever o quê? Música tocando, instrumentos musicais, porque são dois. Então, um eu dei a sugestão de passarinho piando. Então, vocês escrevem outro exemplo aí, tá bom? E no som ruído, vocês podem escrever uma buzina. Também podem escrever o estouro de uma bexiga, barulho de um liquidificador. Que se classifica no som ruído, tá bom? A nossa aula de arte fica por aqui. Eu espero vocês na próxima. Beijos!